Eu ando, acho que é isso, eu ando, não sei pra onde, mas continuo caminhando. Às vezes em um impulso que eu não sei de onde sai, extasiada por uma ânsia que faz meu coração pulsar mais forte e encostar na parte da frente do peito. Saio correndo pelas ruas quando já é tarde demais para que qualquer outra pessoa esteja nela. E ando dormindo tarde também, sem pensar que no outro dia devo estar de pé às oito. Ando não pensando, ando para o trabalho e depois ando de bicicleta. E ando esperando as ideias enquanto os textos andam brotando na minha mente, a cada pedalada, a cada chuveirada no final da tarde. O trem me faz andar quando estou parada, a vida me empurra quando tento cessar o passo. Ando sentindo, acho que sempre andei sentindo, porque o sentir está sempre em movimento. Sinto enquanto ando, é uma coisa que nunca acaba, nunca posso fazer assim, hoje eu não o senti andando. São duas coisas que estão interminantemente ligadas. Até quando eu durmo eu ando, e sinto. Normalmente não sigo uma linha reta, muitas vezes os meus pés enroscam e eu tropeço. É porque nunca paro de andar, e andar sem pensar, aceitar sem contestar o que acontece. Aceitar que o que acontece só acontece porque devia ter acontecido, e que não havia outra possibilidade. Eu ando sem esperanças, ando de pés descalços, ando me arriscando em um canto que não me saia. Nunca se ensai o andar, um dia você acorda e pronto, sabe andar. Não é algo que deva ser planejado. Até já.